O Ivan Guimarães, ele mandou aqui assim, ele falou que ele perdeu bastante peso em 3 meses, ele perdeu mais de 20 quilos em 3 meses, com crossfit e treino. E aí, ele perguntou sobre as paradinhas. Ele falou assim, meu amigo bodybuilder me indicou 4 IDH por dia, 60mg de ioxan e texto 300mg por semana. O que vocês acham em relação a isso? Tem 3 meses de treino? 3 meses de treino, crossfit e treino. Daqui 3 anos pensa em ser claro. É muito hormônio para quem começou agora, meu Deus do céu. Vai gastar dinheiro com o IDH, porque se a pele não estiver fina, não adianta. Ele tinha 132 e foi para 110 em 3 meses. Quanto ele tem de altura? Ele não colocou. Cara, mas mesmo assim, 110 quilos, ele não deve ter um porte de massa muscular para comportar 110 quilos. 3 meses? Não, cara. Não, não. Eu não concordo. Você vai ter algum resultado em cima disso? É provável que você tenha algum resultado em cima disso, né, Cami? Não tem como não ter resultado em cima disso. Mas ele tem muito a explorar do físico dele na sua condição fisiológica. E coloca uma régua, um teto do que é possível alcançar de forma natural, né? Os caras perguntaram se o Chad Nichols é o amigo dele. Coach da morte. É, para começar agora, você vai por isso. Mas é assim, quando você não tem resultado natural e você já começa hormonizando, né? Você acabou de limitar o que vai ser possível de você obter. Porque, vamos ser mil por cento sinceros aqui, depois que você ciclou, provavelmente você nunca mais vai parar. Porque você não quer voltar a ser humano depois que você foi super-humano. Depois que você ciclou, você sempre tem um rebote. E aí você vai ciclar para o resto da vida. Então, a primeira coisa que todo mundo que pensa em ciclar tem que considerar a possibilidade de se tornar um escravo da agulha para o resto da vida. Que é o que ninguém quer falar, mas você tem que pensar nisso. Porque, provavelmente, você vai virar um escravo da agulha. Então, tem três meses de treino, três anos. Faz três anos. Primeiro, para você pegar gosto pelo treino. Porque, a partir do momento que você tem um gosto artificial pelo treino, por uma força que não é tua, que é da droga, e ela vai embora quando acabar o ciclo, e daí você vai sentir um bosta treinando, e aí falta testosterona no cérebro, que é um neurotransmissor, e você vai ter depressão, e você não vai ter vontade de treinar, porque o teu treino vai ser horrível. Tudo isso acumulado, a chance de você, com três meses de treino, que fez um ciclo, parar de treinar de vez, é muito grande. Porque você nem gostou do treino, você nem conhece. Você não tem uma experiência pessoal de mérito seu, de ganho seu. Você viu, ele ainda, ele pratica o crossfit, então ele está muito mais numa modalidade olímpica, do que para um trabalho de hipertrofia, focado dentro de um ginásio de musculação. Só que ele está usando uma carga de hormônio esteroide, que um amigo bodybuilder indicou, que é totalmente focado em alta performance de musculação. Não é verdade? Sim. Então, é muito diferente aí. O que acontece nas pessoas obesas, com sobrepeso, existe um primeiro, como ele estava parado, às vezes ele ganha um bom volume de massa muscular no começo, quando ele começa a treinar. E perde gordura também, existe essa possibilidade. E aí o peso da balança não muda muito, então ele acha que ele estagnou. Só que a massa magra, ela não tem saltos exponenciais, toda vez você vai ganhar 4, 5 quilos de massa magra. Ela estabiliza. E aí você tem que continuar treinando para secar mais a gordura. Então eu percebo muito isso num cara obeso sobrepeso, quando ele começa a treinar. A primeira parte de perda de peso dele, às vezes não é tão grande na balança, porque aconteceu isso, ele estava mal treinado, mal alimentado. Você alimenta o músculo dele, ele ganha, ao mesmo tempo que perde gordura, mas ele tem que continuar o processo. E aí ele vai focar mais a perda de gordura. Isso é o que eu percebo no consultório, na prática de consultório. E aí